Bom dia, sou o deputado Pedro Moraes Soares, bem-vindo também a este debate. Que propostas tem o CDS sobre esta questão do teletrabalho, se em linhas muito gerais? Muito obrigado, Daniel Cássio, e cumprimentar também todos os ouvintes da TSF, deixar uma nota, portanto, do CDS, e faz hoje precisamente 5 anos, 5 de maio de 2016, onde o CDS apresentou pela primeira vez na Assembleia a iniciativa para regulamentar o teletrabalho. Tivemos a visão de que era necessário regulamentar e debater o teletrabalho muito antes das nossas vidas terem sido afetadas pela pandemia Covid-19 e do mercado de trabalho ter presenciado esta mudança provocada também pela força do vírus. Se em 2016 e 2017 já era oportuno debater e regulamentar o teletrabalho, o tempo, portanto, vai a dar-nos razão, portanto, e o debate a esta regulamentação não é só oportuno, como é necessário, imprescindível, mas o que poderia ter sido uma solução há 5 anos atrás, de facto, é um problema hoje. É um problema hoje que nos estamos a debater. Mantemos a mesma visão, tanto há 5 anos, lamentamos agora que a esquerda tenha necessitado de uma crise pandémica para nos acompanhar, mas pronto, olha, sejam bem-vindos. Entendemos ser necessário também ouvir todos os membros da Comissão Permanente da Concertação Social, que será fundamental. O CDS não foi só o primeiro partido a apresentar uma iniciativa sobre o teletrabalho, como também fomos o primeiro partido a apresentar uma iniciativa sobre o direito ao desligamento. Portanto, não deixa também de ser curioso que a esquerda, que hoje está a reconhecer a necessidade de instituir na lei o direito ao desligamento, foi a mesma esquerda que há 5 anos atrás, repito, 5 de maio, portanto, 2016, há 5 anos atrás, votou contra. Portanto, o tempo deu-nos razão, cada vez estamos mais convictos que esta matéria, tanto carece e tem que ser consagrada, de facto, na lei, portanto, com o desenvolvimento tecnológico, existindo hoje um conjunto de instrumentos que, de facto, potenciam o capacidade de trabalhar à distância através de dispositivos eletrónicos, sendo esses tais instrumentos também uma oportunidade de ganhos de eficiência indiscutíveis, é uma realidade. Na verdade, também, quando usados em excesso, também representam uma ameaça para a qualidade de vida e o equilíbrio também entre o trabalho e as outras componentes da vida do trabalhador, portanto, a vida pessoal, também, que são importantes. Vários assuntos, portanto, dão conta também do perigo, ou vários estudos, portanto, dão conta também do perigo, representam também a ideia de que hoje o trabalhador tem que estar sempre conectado, a qualquer momento, também pode, e deve responder a qualquer impulso que lhe chegue numa mensagem ou através do email. Portanto, tem que haver uma regulamentação, o CDS defende que é um bom ambiente e é essencial para a melhoria do mercado de trabalho e, consequentemente, para a qualidade de vida também de todos os agentes, nomeadamente para a conciliação entre a vida pessoal, familiar, laboral, e defendemos que deve ficar explicitamente consagrado no quadro de trabalho o direito do trabalhador de desporto de tempos mortos, nos quais também, de facto, poderá desconectar-se. Mas, em termos futuros, a opção não vai ser se vai haver uma opção entre o teletrabalho ou o trabalho presencial, que será o futuro. A opção vai ser, certamente, do trabalhador ou o empregador acertar em formas parciais de trabalho. Portanto, poderá ser dois dias em casa, três dias na empresa, ou três dias em casa e dois dias na empresa. Tem que existir, de facto, uma flexibilidade, de forma a permitir, portanto, um trabalho à distância, mas não criar uma distância entre a empresa, portanto, e o trabalhador. Portanto, isto não é compatível com regras rígidas, como a do empregador só poder chamar o trabalhador à empresa com períodos mínimos de antecedência. Isso é, de facto, é não conhecer, portanto, o mundo laboral e o mundo laboral das empresas. Portanto, o CDS, portanto, vai a jogo. Recordo que foi o primeiro partido a apresentar há cinco anos atrás. Curiosamente, faz hoje 5 de maio de 2016. Faz hoje, precisamente, cinco anos onde o CDS apresentou propostas e iniciativas para regulamentar o teletrabalho e foram votadas contras. Hoje, vamos a jogo com o direito ao desligamento e a mesmíssima esquerda que hoje defende o direito ao desligamento votou contra as propostas, portanto, do CDS. Portanto, aquilo que poderia ter sido uma solução há cinco anos atrás, portanto, hoje é um problema. Portanto, só ficaram, só depois da pandemia, é que despertaram, portanto, para o problema. Portanto, é... E ficam assim claras as propostas do CDS. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares.